Música 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 Esse bichinho aqui, quando ela sente ameaçada, ela solta um burro. Ela solta um gás. Ela solta um odor fedorento. Eu vi borboleta preta na minha casa. Foi? Essa daqui é a formiga. E ela, naturalmente, está procurando o risco dela para ela comer. Esse aqui é uma espécie de maria fedida, sei lá. É tipo... É uma joaninha preta com... Com vermelho, ou do flamengo. Uma joaninha alterada, não é grande? Música 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 Os percevejos são também insetos que existem. Percevejos pragas e existem os percevejos que são predadores. Os percevejos pragas, normalmente, são esses verdinhos ou marronzinhos. Tem mais ou menos esse formato aqui. E os percevejos que são... É... Os percevejos que são... Que são predadores, são mais longos e tem o que a gente chama de rostro. Que seria o aparelho bucal dele, assim, bem agressivo. Parecendo esse meu dedo aqui. E eles são pra picar os insetos e sugar o seu conteúdo. Alguns percevejos, como é o caso desse aqui, Que são predadores, aqueles que tem... Né? A mandíbula dele transformada num... Num cano, né? Num tubinho pra picar. Quando ele pica, ele injeta uma substância que é muito dolorosa a picada dele. Dói muito. Embora depois possa até anestesiar. Mas cuidado, ao pegar um percevejo, Muito cuidado, porque é dolorida a picada dele. Tão ou mais dolorida do que uma picada de abelha ou marimbondo. Música 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 Música